Essa dica é pra você que acaba de completar 18 anos e está louco pra tirar sua carta. Ou mesmo pra você de qualquer idade que tem o sonho de tirar sua habilitação, seja ela de carro ou de moto, hoje eu quero apresentar a vocês a Autoescola Marinho, não é mesmo, Ana Lúcia? É isso mesmo, Gabi. Aqui você vai encontrar bom atendimento, agilidade no processo, facilidade no pagamento, nossos instrutores são qualificados, temos horário flexível, estamos há 20 anos no mercado, está na hora de você conquistar a sua habilitação. Venha, fale conosco, ligue, contate-nos, iremos tirar todas as suas dúvidas. É isso mesmo, foque agora nos seus objetivos. Venha conhecer a Autoescola Marinho. Vem pra cá, vem. Tchau, tchau.